Vamos lá, mais uma condenação do ex-presidente Lula, Prisco, em segunda instância. É, e os seus advogados, seus corredicionários e amigos, estavam na expectativa de quê? Ou que fosse esse caso do sítio de Atibaia, onde empreiteiras se reuniram para reformá-lo. Sítio que vai, que leva o nome de um filho de um grande amigo do ex-presidente, mas quem frequentava o sítio era a família Lula da Silva. Pois muito bem, o que esperavam? Que fosse devolvido à primeira instância ou que fosse anulada a condenação. Nenhuma coisa, nem outra. Muito ao contrário. A segunda instância, no caso do Tribunal Regional Federal, com base em Porto Alegre, condenou e ampliou em mais de cinco anos a condenação. Aqui estão os personagens. Vamos fixar neles, Bruno. Aqui à esquerda, o relator João Pedro Gibran Neto. Inclusive, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às mudanças introduzidas que os magistrados não são obrigados, entre aspas, a adivinhar. Deu uma bela estocada, uma bela alfinetada na Suprema Corte. Ao centro, Leandro Pausen. E, por último, o ex-presidente do TRF, que hoje é presidido por um catarinense, Carlos Eduardo Thompson Flores. Os três bateram muito firme. Portanto, se não tivesse ocorrido aquela sessão que cancelou prisão após condenação em segunda instância, Lula da Silva ia pegar mais alguns bons anos de cana. Como agora pode recorrer ao STJ, ao Supremo, transitado e julgado até as últimas consequências em instâncias recursais, agora ele continua livre. Mas, mais do que nunca, Fernando, continua ficha suja. Portanto, alcançado pela lei da ficha limpa. Portanto, inelegível. E fique isso bem claro à luz do dia para todos, aqueles que gostam ou não gostam do ex-presidente. Essa que é a grande verdade. Então, vamos agora aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Se, eventualmente, a Câmara dos Deputados e o Senado restituírem, restabelecerem prisão após condenação em segunda instância, com essa condenação, Lula da Silva volta à prisão. Porque, com relação ao caso do triplex do Guarujá, ele já foi alcançado pela progressão da pena, com direito a regime semiaberto, de dia na rua, liberado, à noite, se recolhendo à prisão para pernoitar. Então, vamos ver como vai acontecer essa situação. Já se viu que não será, falamos ontem aqui, nenhuma votação para esse ano, mas ontem o Rodrigo Maia garantiu que, da parte da Câmara, até o mês de março, o assunto está resolvido. Se estiver efetivamente na questão da PEC, o Senado liquida a fatura em questão de duas semanas. E aí poderíamos já ter uma reviravolta ali entre março e abril do ano que vem, meu caro Fernando. Obrigado. Obrigado.